Música Olha eu sou trouxa, só agrado essa moça O meu cartão ela estourou tudo em roupa Cafézinho na cama, está gostosinho Tudo isso eu faço e nem ganho um selinho Tá pronto amor Tá pronto amor Já te falei, não gosto desse infeliz Devolve tudo o que é meu Pode varrer o quintal seu Ô moça toma, isso tudo aqui é seu Eu vou logo vestindo nossa como tô feliz Droga não deu O trouxa percebeu Ô dá uma chance, o meu coração é seu E um beijo ela me deu Música Ela está com minha roupa Eu pego essa moça Tropecei querendo Sujou minha roupa Elas rolaram na grama Vamo embora amorzinho Tenho que tirar essa louca do meu caminho Toma senhor Claro que eu vou Adivinha quem é? Não sei me diz Olha sou eu O amor seu Sou vida que seu horroroso Ela correu Volta aqui meu lovezinho Vem me fazer feliz É só você e eu A louca desapareceu Mesmo com a luta Nosso amor prevaleceu Agora é só você e eu Eu Volta aqui meu Volta aqui meu Volta aqui meu O amor tau